A icônica bola usada no lance que originou o famoso gol da mão de Deus vai a leilão na Inglaterra. Uma das bolas mais famosas da história das Copas do Mundo está em exibição no templo maior do futebol inglês. Para a dor e prazer dos britânicos, já que ela foi responsável por um dos gols mais polêmicos sofridos pela seleção local. Na semifinais de 1986, o argentino Diego Armando Maradona deu um soco nela para abrir o placar contra a Inglaterra. O gol foi apelidado de Elamano de Dios pelos argentinos. Entre os ingleses que estavam em campo naquele dia, a reação foi um pouco menos gentil. Quando vi Maradona no corredor, perguntei se tinha usado a mão ou a cabeça. Ele fez sinal de cabeça. Ele foi esperto. Se tivesse confirmado com a mão, acho que eu teria atravessado o corredor com os meus colegas para me vingar. A bola do infame lance foi guardada pelo juiz da partida e agora será leiloada por uma empresa britânica. Sem poder contar com a presença do gênio argentino, morto em 2019 para promover o evento, restou para as vítimas do lance o convite. Mas até eles admitem uma coisa. O segundo gol de Maradona naquela partida, conhecido como o gol do século, é a prova de que o argentino foi um dos melhores a pisar nos gramados. Por que ele é icônico? Porque ele trapaceou. Mas o segundo é genial. Então temos os dois lados. O genial no topo e o trapaceiro lá embaixo. É isso que faz esse jogo ser tão famoso.